E foi o CC Street Edition agradecer à Isabel, agradecer ao Caju, também agradecer à Suzana que nos falou do livro dela, também agradecer a Animais de Rua pela excelente conversa. Foi o CC Street Edition e foi um dia incrível, hoje foi mesmo, eu estou aqui na melhor versão de mim mesmo, estou a ter aqui um dia incrível e se eu morresse agora pá, acreditem. Eu ia bem relembrar-vos que o CC continua sempre sexta-feira às 4h30 da tarde, sábado 1h45 sempre no Sítio Novo e domingo um programa mais de 5h às 10h30 da manhã. Continuem com a vossa vida, cuidem dos vossos cães, liguem as vossas avós e lembrem-se pá, eu amo-vos pá, ué. Tchau Caju pá, diz Almoçana. Bendito, bendito.